Gente, um caminhão tombou na BR-146, na Serra do Selado, entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul. Foi agora, no início da tarde. Ali é uma área da APRF. O motorista de 65 anos sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa. O caminhão seguia de Andradas para Campestre. Caminhão carregado com abobrinhas. O SAMU foi acionado para atender o motorista. Ainda de acordo com a APRF, chovia muito no momento do acidente. Olha só onde ficou a traseira do caminhão, hein? Olha só onde ficou a traseira do caminhão. Foi necessário interditar o trânsito no local. Eita BR-267, que dá trabalho demais da conta.